O homem perfeito é lindo, tem um pouco de mistério, é belo quando está rindo e belo quando está sério. O homem perfeito é bom, tem um jeito carinhoso, quando fala em meio gotom, causa arrepio gostoso. O homem perfeito é fino, é solícito, é fiel, tem a graça de um menino e é mais doce do que o mel. O homem perfeito adora dar flores, botões de rosa a uma velha senhora ou uma jovem formosa. O homem perfeito tem energia, não se cansa, lava a louça, cozinha, gosta muito de criança. O homem perfeito é sensível, há grande arte, gosta de dança e balé, nunca há de magoar-te. Para encerrar, a preceito, esses versos que alinhei, se existe um homem perfeito, ele só pode ser gay.